O primeiro trailer oficial de Kung Fu Panda 4 já está entre nós, e com ele temos o retorno de Tai Lung, vulgo o melhor vilão já visto na história da franquia, e só a minha opinião importa. E quem disse que isso é problema meu? E olha, pelo conteúdo apresentado nesse trailer, eu digo pra vocês, é bem possível que o nosso amigo Leopardo das Neves tenha um arco de redenção. Eu vou explicar tudo em detalhes logo depois da vinheta. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Desde já eu quero destacar pra vocês que o trailer tá incrível. A animação no geral segue o mesmo estilo dos filmes anteriores, mas dá pra perceber algumas influências daquele estilo 2D com cores mais vivas, visto em Gato de Botas 2 e Homem-Aranha no Aranhaverso, o que é bem interessante. Agora falando do conteúdo em si, três personagens roubaram a cena. Essa feiticeira, conhecida como Kamaleoa, que vai ser a grande vilã do filme, Zen, uma raposa ladra que deve atuar como principal aliada do Po, e por fim ele, Tai Lung. No trailer, Tai Lung é trazido de volta ao mundo dos vivos pela Kamaleoa. Mas aí, ao invés de agradecer por isso, ele começa a lutar contra o exército dela, deixando muito claro que os dois não são aliados. Porém, Tai Lung acaba sendo derrotado pela Kamaleoa, que rouba seu chi e automaticamente consegue assumir sua forma física, além de ter acesso às suas habilidades. Muita gente pode estar se perguntando, mas Gabriel, como ela trouxe o Tai Lung de volta se ele foi de arrasta pra cima no final de Kung Fu Panda 1? Na sinopse oficial do quarto filme, é dito que a Kamaleoa tá de olho nesse artefato, chamado de Cajado da Sabedoria, que pode dar a ela o poder de trazer todos os vilões mestres que o Po derrotou anteriormente. Não esqueçam que no terceiro filme, a gente descobre que os mestres de Kung Fu, na verdade, são enviados para o reino espiritual após a morte no mundo dos vivos. E o Tai Lung tá incluso nessa lista. Tanto que a gente vê ele como um amuleto de Jade no cinto do Mestre Kai, indicando que os dois personagens lutaram no reino espiritual e o Kai levou a melhor. Lembrem que o Kai conseguiu voltar ao mundo dos vivos depois de roubar os chi dos mestres de Kung Fu no reino espiritual. Esses mestres derrotados se tornaram amuletos, como vocês podem ver na imagem. Mas voltando ao trailer, eu posso assegurar pra vocês que a Kamaleoa vai conseguir trazer de volta ao Tai Lung. Eu tô fazendo questão de enfatizar isso porque muita gente ainda pensa que o retorno do Tai Lung, na verdade, vai ser só a Kamaleoa assumindo a forma dele e pronto. Não, galera, não vai ser só isso. Ele vai voltar mesmo. Se vocês olharem bem esse frame, vão perceber que a feiticeira tá em posse do Cajado da Sabedoria. Ou seja, ela terá os meios necessários pra reviver não só o Tai Lung, mas também o Lord Shen e o Mestre Kai. Esses dois últimos não apareceram no trailer, mas tenho certeza que eles vão dar as caras em algum momento. Beleza, se o Tai Lung tá de volta, qual vai ser o papel dele na trama? Então, aqui a gente entra no campo das hipóteses. Eu, Gabriel, acredito que ele vai ter uma jornada de redenção. A Bala Série, se liga! O primeiro indício já foi mostrado no trailer, quando ele lutou contra o exército da Kamaleoa mesmo após ela trazer ele de volta. Portanto, dá pra concluir com muita facilidade que os dois vão ser inimigos. E vocês já ouviram aquele ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Pois é, eu acredito que o Tai Lung vai acabar se unindo ao Po pra poder derrotar a Kamaleoa. Mas, Gabriel, por qual motivo ele iria querer derrotar a Kamaleoa? Ah, sei lá, talvez porque ela humilhou ele, roubou o seu chi e ainda assumiu sua forma física. Motivos o Tai Lung tem de sobra. Além disso, se ele não vai ser um aliado da Kamaleoa, fatalmente ele vai acabar formando uma aliança com o Po e o Mestre Shifu. Não faz sentido nenhum ele ser trazido de volta e depois ficar vagando sozinho por aí sem rumo. Não, o filme com certeza vai dar algum destaque pra ele. E pra ter esse destaque, ele vai precisar ficar em algum lado nessa luta entre o Po e a Kamaleoa. Pra mim, ele vai acabar se unindo ao Po. Eu acredito que inicialmente essa aliança vai ser somente por conveniência, sem nenhuma tentativa das partes em estabelecer algum vínculo de amizade. Mas com o tempo as coisas devem mudar, especialmente entre Tai Lung e Shifu. Eu vejo os dois reconstruindo o laço de pai e filho que se perdeu há muito tempo. Acho que a jornada de redenção dele vai passar muito por isso, tendo a concretização no final da história com o Leopardo das Neves salvando seu antigo mestre da Kamaleoa em um momento crucial. Seria incrível ver um personagem como Tai Lung possuir um arco de redenção. De todos os vilões que já apareceram na franquia, ele é de longe quem tem o maior potencial pra mudar de lado. E acho que os roteiristas do quarto filme sabem disso. O trailer também nos mostra que Po vai deixar de ser o Dragão Guerreiro em breve, pra assumir a função de líder espiritual do Vale da Paz. Com isso, ele terá de encontrar outra pessoa para o posto de Dragão Guerreiro. E bem, tudo nos leva a crer que a escolhida vai ser a Zen. Contudo, eu não descarto a possibilidade do Tai Lung se tornar o próximo Dragão Guerreiro, ainda mais se ele tiver o arco de redenção. Seria absolute cinema. Mas nem tudo são flores. Houve um grande destaque negativo. A ausência dos Cinco Furiosos. Não teve nenhum único frame mostrando eles. Totalmente esquecidos. Isso me deixou preocupado, porque mesmo que os Cinco Furiosos apareçam no filme, eu não sei se eles vão ter relevância suficiente. Pensem só, teremos o retorno de Tai Lung, Lord Gen e Mestre Kai. Além disso, entram duas personagens novas e importantes pra trama. E ainda tem o Po e o Mestre Shifu. É muito personagem pra administrar. Meu medo é deles cometerem o mesmo erro que a Era do Gelo cometeu. Onde a cada novo filme ia aparecendo mais e mais personagens, até chegar no ponto de ser impossível utilizar bem todos eles. Aí muitos ficaram sem função na história. Apareciam só por aparecer. Espero muito que não seja o caso dos Cinco Furiosos. Mas agora é com vocês. Me digam aí o que acharam do trailer, beleza? Até mais!